Oi gente, tudo bem? Aqui é a Nanda, eu tô meio descabelada porque eu tava gravando um vídeo agora a pouco, um outro vídeo Eu tive que virar uma taça de champanhe que tem 12,5% de volume alcoólico, então minha cabeça tá um pouquinho pontinha Porque eu virei a taça, então sejam bonzinhos comigo, tá? Eu tô em modo alfa, mas, eu sei a que existe, alfa plus Bom, esse é um anúncio, né? Tô aqui pra falar pra vocês umas coisinhas e tal Setembro foi o mês trabalhoso, né? Teve um ano de canal 19 anos de Tia Nanda Então foi uma coisa bem trabalhosa, mas eu tô feliz com o resultado Tivemos bons números, então tô muito contente eu e a produção E por conta desse mês agitado que foi setembro, outubro e novembro vai ser um pouco menor Em outubro e novembro a gente vai postar um vídeo por semana Porque apesar de eu não ser uma pessoa estudiosa, eu tenho muitas coisas em mente que eu quero fazer Em outubro e novembro tem ENEM, tem vestibular, essas coisas E eu e a produção a gente vai tentar focar um pouco nisso, né? Assim como o meu editor também, a gente vai dar uma pausa pra ficar uma coisa mais leve E eu também tenho uns projetos pessoais que eu quero fazer Tem os meus... o meu jogo que eu já falei pra vocês Que infelizmente teve uma época que eu dei uma pausa nele e eu tô retomando ele agora Eu tenho uma série que eu tô em mente, que é um projeto paralelo ao canal Quando eu tiver o roteiro pronta, eu explico melhor pra vocês Porque eu sou uma pessoa muito bagunçada, né gente? Se vocês me conhecem, vocês sabem que eu sou uma pessoa meio perdida Então pra eu começar a escrever a série, eu preciso terminar o jogo primeiro Porque senão vai ficar muita coisa pra eu fazer Mas não significa que não vai ter vídeo, tá? A gente vai postar vídeo sem dúvida, fiquem tranquilos Bom, os vídeos eles vão ser sempre nas sextas-feiras Pode ser que se tiver mais de um vídeo por semana, ele ocorra anteriormente Na quarta, na terça, não sei Mas se isso for acontecer, a gente avisa vocês que vai ter vídeo Como a gente sempre faz e avisa que vai ter vídeo Porém, se vocês quiserem me ver Dia 1º de novembro eu vou estar no Anima Cosfest Tá? Que é um evento lá em Cotia Eu vou estar apresentando, porque um amigo meu conseguiu pra mim Puta que pariu, eu tô muito feliz Eu gosto, sabe, de entrar em contato com o público, essas coisas Então eu agradeço ao Renato, que a gente ficou conversando um tempasso ontem pra decidir isso Vou ficar lá no palco, conversar com vocês Então, animar a galera, assim, uhul, party hard Estejam lá, tá bom? Eu tô aqui com o endereço porque eu não sei de cabeça O Anima Cosfest vai ser dia 1º de novembro, um domingo Das 9h às 7h da noite, na escola Tenente Ernesto Getão de Souza Na Rua Cabralha, em Cotia E eu vou deixar na descrição pra vocês verem, né? Porque ninguém decora ouvindo Mas é isso aí Vai ser um evento muito bacana Vai ter bastante gente E vai ser muito bom Bom, pra finalizar rapidinho o anúncio Só pra vocês saberem Depois dessa onda de projetos e essas coisas A gente vai voltar com as atividades normais Dia 2 de dezembro, tá? Vai ser dois vídeos por semana normalmente Que nem sempre é hoje em dia, né? É só esses dois meses aí, um vídeo por semana Mas o canal vai estar sempre atualizado Eu não vou mais largar a mão de vocês Fiquem tranquilos Eu quero que vocês que moram em São Paulo Vá ao evento, por favor Mas isso é um evento muito bacana É um quilo de alimento não perecível pra entrar Vai ter muitas salas temáticas Vai ter o palco Vai ter concurso cosplay Vai ter muita coisa Eu vou ver se eu consigo bolar alguma coisa Pros inscritos e tal Mas caso eu não consiga Pelo menos eu vou estar lá pra conversar com vocês Tirar foto, sei lá, não sei Não sou uma kéfera da vida, né? Mas somos 300 e lá vai fumaça de preguicinhas Quem sabe eu não encontro um desses 300 lá no meio, né? É isso Muito obrigada por você assistir esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, clica em você logo aqui embaixo Se vocês quiserem mais informações Alguma coisa do tipo Comenta lá embaixo Que eu vou responder vocês com certeza Se você ainda não é uma preguicinha Por favor, se inscreva logo aqui embaixo Um beijo no coração E até a próxima Tchau